Gilvão Nascimento E fogo não nego, e também não arrego Bora, 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 bora se entronçar Bora, 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 bora se estregar Bora, 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 se acabar neném Só no ralo e rola, e no iê, iê Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar O caprichar nega, diga o que sente Essa noite vai, ficar em nossa mente Se eu te currar lá no meu cafudo Você vai ficar louca, louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, e também não arrego Bora, 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 bora se entronçar Bora, 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 bora se estregar Bora, 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 bora se acabar neném Só no ralo e rola, e no iê, iê Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar O caprichar nega, diga o que sente Essa noite vai, ficar em nossa mente É pra balançar no Brasil Hoje o bom nascimento e forra balançar Bora, 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 bora se entronçar Bora, 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 bora se estregar Bora, 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 bora se acabar neném Só no ralo e rola, e no iê, iê Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar O caprichar nega, diga o que sente Essa noite vai, ficar em nossa mente Alô Brasil, para matar, bora, bora, bora É, Gil, vai nascimento e forra balançado Bó Alô gatinhas, alô rapaziada Vai começar o show, segura a bancada Aqui no palco, deixe com nós Ouça o nosso som, escute a minha voz Aí embaixo, galera, com você Bota pra voer 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 Se ligar no meu som E não fique parado Quero ver você dançando Como a gatinha do lado Vem na dança forró Dança bem agarrado Conjuva nascimento e forra balançado Bota pra voer Bota pra voer Bota pra voer Bota pra voer Alô gatinhas, alô rapaziada Vai começar o show Segura a bancada Aqui no palco, deixe com nós Ouça o nosso som Escute a minha voz Aí embaixo, galera, com você Bota pra voer 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 Se ligar no meu som E não fique parado Quero ver você dançando Como a gatinha do lado Vem na dança forró Dança bem agarrado Conjuva nascimento e forra balançado Bota pra voer Bota pra voer Bota pra voer E bota pra voer Brasil Bota pra voer Bota pra voer Bota pra voer Rapaziada Vai começar o show Segura a bancada Aqui no palco, deixe com nós Ouça o nosso som Escute a minha voz Aí embaixo, galera, com você Bota pra voer 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 Se ligar no meu som E não fique parado Quero ver você dançando Como a gatinha do lado Vem na dança forró Dança bem agarrado Conjuva nascimento e forra balançado E bota pra voer 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 Fala que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Vem ver a casa tá cheirosa Toda de camisola Quem comanda é você, é, é, é Eu sou saudável e mais nada Tô tomando uma parada Eu tô doidinho é pra te ter, é, é, é Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa tá cheirosa Toda de camisola Quem comanda é você, é, 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 é Eu sou saudável e mais nada Tô tomando uma parada Eu tô doidinho é pra te ter, é, 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 é Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Vai! Uh, uh, olha que a mamãe Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Uh, 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 vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Uh, 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 vou te dar só o amor Te olhei, mostrei mi olho Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer dona E arrancar minha cabeça com seu beijo de batom Até você aparecer dona E quem diria do meu carro até tirei o meu sol E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Broquei o bar agora só sobreteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Vai! É, Gil, foi na cima de forró Balançado, balançando o Brasil Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer dona E arrancar minha cabeça com seu beijo de batom Até você aparecer dona E quem diria do meu carro até tirei o meu sol E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sobreteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sobreteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Vai! É Jovem da Cimento e Forra Balançado Balançando o Brasil Vai! 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 Chegou o final de semana Tem balado, forrozeiro Dá de cara logo com a mulher Ficaram logo nervosos Sem saber o que fazer E Gilão vai dizer E vocês vão responder Vai! Quer uma dose de uísque? Me dê papai Uma cerveja e escorpite? Me dê papai Um vale night pra festinha? Me dê papai Ela não vai cair Então faz só complicado Essa menina Quer andar de carro novo? Me dê papai Um cordão de pretão ouro? Me dê papai Quer viver de ostentação? Me dê papai Isso é Jovem da Cimento Pra tocar no paredão Sucesso em todo o Brasil Jovem da Cimento e Forra Balançado Chegou o final de semana Tem balado, forrozeiro Dá de cara logo com a mulher Ficaram logo nervosos Ficaram logo nervosos Sem saber o que fazer Gilão vai dizer E vocês vão responder Vem comigo Quer uma dose de uísque? Me dê papai Uma cerveja e escorpite? Me dê papai Um vale night pra festinha? Me dê papai Ela não vai cair Então faz só complicado Essa menina Quer andar de carro novo? Me dê papai Um cordão de pretão ouro? Me dê papai Quer viver de ostentação? Me dê papai Isso é Gilão da Cimento Pra tocar no paredão É Gilão da Cimento Carretilha Smurf Quer uma dose de uísque? Me dê papai Uma cerveja e escorpite? Me dê papai Um vale night pra festinha? Me dê papai Ela não vai cair Então faz só complicado Essa menina Quer andar de carro novo? Me dê papai Um cordão de prata ou ouro? Me dê papai Quer viver de ostentação? Me dê papai Isso é Gilão da Cimento Pra tocar no paredão Ja, 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 ja Música Música Bora balançar Brasil, bora balançar Que segue o pro nascimento e forra balançar Por que que foge de mim? No começo não era assim Nosso lance tinha muito amor, ainda tempo não acabou Não me deixe carente de amor Decidi que vou te deixar, outra vez eu te quero Minha brigueira te implora, não suporto, deve de amor Não me deixe carente Por favor, senão eu vou embora Não volto mais, não volto mais Se eu embora, se eu embora Eu não volto mais, senão eu vou embora Não volto mais, não volto mais Eu não volto mais Por que que foge de mim? No começo não era assim Nosso lance tinha muito amor Ainda tempo não acabou Não me deixe carente De amor Decidi que vou te deixar Outra vez eu te quero Minha briguera te implorar Não suporto greve de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Se eu embora Se eu embora Se eu embora Eu não volto mais Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Se eu embora Se eu embora Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Esse é o poder das novinhas Super poderosas Elas tem três poderes E também são bem gostosas Esse é o poder das novinhas Super poderosas Elas tem três poderes E também são bem gostosas O primeiro poder delas Elas vão te empreender Treme esse bumbum novinha Treme esse bumbum novinha Segundo poder delas Verdadeira sensação Usa sensualidade Ela aqui que vai no chão O terceiro poder delas É o que acaba com você Faz um quadradinho Mandando para te enlouquecer Faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho Faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho novinha É Gilboa Nascimento Forra Balançado Balançando o Brasil Esse é o poder das novinhas Super poderosas Elas tem três poderes E também são bem gostosas O primeiro poder delas Elas vão te empreender Treme esse bumbum Pra hipnotizar você Treme esse bumbum novinha Treme esse bumbum novinha O segundo poder delas Verdadeira sensação Usa sensualidade Ela aqui que vai no chão O que vai no chão novinha O que vai no chão novinha O que vai no chão novinha O terceiro poder delas É o que acaba com você Faz um quadradinho Andando para te enlouquecer Faz um quadradinho novinha 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 Como eu forrozão E faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho novinha Faz um quadradinho novinha Aô, vaqueira do meu Brasil, é Gilvão Nascimento na Vaguejada E essa eu ofereço aos canarinhos da Vaguejada Ela tinha o dom de fazer sofrer, ninguém se envolver uma noite com ela E daí pra frente ela já esquecia, aqueles que caíam nos encantos dela Era homem bebendo, era homem sofrendo, era homem chorando Tudo doido por ela Era homem bebendo, era homem sofrendo, eu aqui me coçando A desafia é ela Quem procura acha e você achou, um homem de vergonha que te apaixonou Tava acostumada nos outros pisar, agora o vaqueiro te ensinou a chorar Você apaixonou ligeiro, você apaixonou ligeiro Na pegada do vaqueiro Você apaixonou ligeiro, você apaixonou ligeiro E quando pegou o vaqueiro Você apaixonou ligeiro, você apaixonou ligeiro Na pegada do vaqueiro Você apaixonou ligeiro, você apaixonou ligeiro E quando pega o vaqueiro, vai, é Gil, vou nascer, meteu, porra, balançado, balançando o Brasil na vaquejada Erra homem bebendo, erra homem sofrendo, erra homem chorando Tudo doido por ela Erra homem bebendo, erra homem sofrendo e eu aqui me acabando Querendo beija ela Quem procura acha e você achou Um homem de mergulha que te apaixonou Tava acostumada no jogo pisar Agora o vaqueiro te ensinou a chorar Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro E quando pegou o vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Na pegada do vaqueiro, se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro E quando pegou o vaqueiro, esse é mais um lançamento Play de Estúdio Carravadeira Para o meu patrão Maldiçosa, tamo junto Maldiçosa